Mano, é tudo contigo e a festa não pode parar Sabadeiro na maricada Sou da fronteira Na XFM Morro de dança Morro de dança Essa maneira Chegou o peitão Nessa tela Nessa vida da morena Tá de manhã Nessa tela Essa maneira Chegou o peitão Tchau 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 Eu vou, eu vou, eu vou nascer Se acende o meu estado O arruíde de guardia Sou o meu couro de um lugar Essa parede é a cor que canta na terra Minagem na floresta O meu ser de pé É só praia que não seja o teu canceira E não te lembra morena O teu peito é o teu canceira Eu sou o velho do meu Brasil, sou o tronco para mim Sou o cantor do galoíno, sou o camurso para o bem Essa bandeira tem o jeito que eu peço a terra Na gíria da morena, dano no rio do meu pé Essa bandeira tem o jeito que eu peço a terra Na gíria da morena, dano no rio do meu pé Eu sou o velho do meu Brasil Nascido lá em São Paulo E a bem-vindo é de onde eu sao para a tarde, eu sou Eu sou o maior do galoíno, tudo que eu peço a terra Mas de hoje E para a primeira volta, todos os dias que eu peço a terra É assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.